Olá os amigos que acesse o canal vamos fazer um pagamento digital com o código de barra o pagamento é do cartão meu pague você na aba fatura você vai aqui em fatura aqui está o valor vamos antecipar a colocar o valor né aqui ele dá uma mensagem fica ligado três dias úteis é o prazo para identificar o seu pagamento e restabelecimento do seu limite por exemplo se você pagar no sábado isso ocorrerá na terça-feira quarta ou quinta ok e aí aqui está como vai ser a forma você salvar e enviar o boleto para o seu e-mail ou definir o valor eu vou copiar digitalmente tá vendo cópia digital já foi feito eu vou pagar no original vamos lá acessar a conta já coloquei o código de barra já digitei é só você segurar com o dedo que ele copia e cola aí aqui já estão os dados para você executar o pagamento aqui eu já descobri agora vamos executar o pagamento pronto o pagamento foi feito bem rápido quando se faz os pagamentos com o código digital no outro dia esse pagamento cai no seu cartão isso pode ser para o santandé para meu pague para no banco para todos os cartões que você queira pagar assim só com o código digital um detalhe quando você for pagar o cartão do banco c6 de preferência em depositar o dinheiro na conta do banco c6 porque você paga com o dinheiro em conta você faz o pagamento automático eu qualquer dia eu faço um vídeo mostrando e o pan também é muito bom que você antes eu imprimir o boleto e pagava na lotérica hoje em dia eu pego e deposito de na conta do pan e faço o pagamento lá do cartão de crédito dentro da conta é muito mais rápido é quase instantâneo no final da noite esse pagamento tem dado baixo você não se preocupa com o boleto nem fila de lotérica nem nada essas são as formas melhor para você fazer para todos para nubank patriga e para todos eles certo e eu tenho parceria com o pagseguro quem quiser alguma máquina no pagseguro os links estão todos no meu canal é só acessar os links é que tá só compra ser feliz a modernismática câmera na frente e câmera atrás mercado pago pro tem aí parcelas de 12 de 29,90 mas a promoção é 12 de 24,90 quando você acessar meu link ela vai estar com um desconto de 5 reais em cada parcela lá tem os links de todas as máquinas do mercado pago se inscreva no canal de um joizinho estamos juntos e tô aguardando a aprovação do auxílio auxílio emergencial da caixa né vamos ver quando sair eu digo a vocês se for aprovado ou não tchau tchau a todos se se inscreva no canal de um joizinho e comenta